A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, você tem que ser o proprietário da terra. Tem que ser o proprietário da terra. E todos esses peinnetos devem ser marcado com a stampa. A mesma coisa lá no ar. Tem algum vero. Esse é o nome da área. Aqui está o número de número de... ...não de... ...não... ...não... ...não é muito controlado na Suaécia. Quando você não tem licenso... ...não licenso... ...não licenso... ...não tem que pagar cada ano... ...não pagar... ...não... ...não não pode fazer isso... Especialmente quando você não tem licenso... ...não... 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 ...não não é possível. Quando você tem toda essa... ...não não tem problema. Você tem daqui... ...inょうão. ...não não tem problema. Os maiores peixes estão lá, no fundo, no fundo, no fundo. Aqui tem um um fio, um um fio. Aqui tem apenas um pequeno. Mas, claro, o neto é um pequeno, um pequeno olho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Venha! Venha! Eles não têm boa sorte alguns últimos peixos, apenas um metrô que deixaram no neto e eles saibam para o peixão de qualquer forma, muito bom peixão hoje Este é agora quase pronto, então eu tenho um muito grande peixe, talvez 1 kg, eu tenho que escalar isto, e o nosso cat Mirri, ele também é muito interessante e um grande peixe, está lá, tenta tirar o último peixe, pode dizer muito bom peixe hoje, eu tenho um peixe, talvez 1 kg, e algumas grandes peixas eu tenho que ir para o peixe, agora nascido, calado, crescer tem calado Ai, eu não me engano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um sárquinha. Esse maior peixe hoje é 1,90 kg. Muito gato. E grande. E... O que é? Ela é muito interessante agora. Ela tenta perder alguma coisa. Ela gostou muito de comer alguma coisa fresca. O que é? Hoje foi muito bom. Ela gostou também. 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 A gente não sabe. Ela gostou. Ela gostou também. Obrigado.